Começa agora o Minuto Macaé, notícias que fazem a diferença em 60 segundos. Moeda Social Macaíba já conta com 21.420 famílias e 44.345 pessoas beneficiadas, com o intuito de fortalecer ainda mais a economia macaiense e também auxiliar no combate à pobreza e às desigualdades, o projeto da Moeda Social foi criado em Macaé. Em seus 10 meses de existência, o projeto já injetou cerca de 50 milhões de investimentos na economia da cidade. Diante do sucesso do programa, o prefeito Welbert Rezende sinalizou que pretende dar continuidade ao mesmo no próximo ano. E para saber mais sobre esses e outros assuntos, acessem as redes sociais da TV Câmara e até a próxima! E para saber mais sobre esses assuntos, acessem as redes sociais da TV Câmara e até a próxima!